Olá, Notícia F1 chegando pra você! Tinha-se uma grande expectativa com os carros da Mercedes nos últimos dias, de que finalmente tinham chegado para brigar na ponta com os carros da Red Bull e Ferrari. Porém, finalizou agora a classificação para o GP da Bélgica e não foi isso que vimos. Hamilton se classificou em sétimo e Russell em oitavo. Além de estarem atrás da Red Bull e Ferrari, ficaram atrás também dos carros da Alpine. Para a corrida, ambos, Hamilton e Russell, largarão duas posições acima, por causa da punição de Verstappen e Charles Leclerc. Vamos para a corrida amanhã e ver como os carros da Mercedes vão performar. É isso pessoal, e se você gostou desse conteúdo, peço a você que deixe o seu like, seu comentário e muito importante, se inscreva no canal pessoal, pois isso além de nos ajudar a crescer, nos dá motivação para produzir mais vídeos sobre o mundo da Fórmula 1. Então se inscreva aí, beleza? Valeu, tchau, até mais!